Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress e estamos com mais um combo temático hoje, o Bey do Corinthians. Nós temos a camada de energia Excalius X2, nós temos o disco de Forja Magnum e também nós temos a ponta Spyro. A sigla da ponta Spyro é SP e como o Corinthians é daqui de São Paulo combina ainda mais. Está montado o nosso combo e a vent não para por aí. A batalha de hoje vai ser na Arena Star Storm. É uma arena verde igual aos gramados dos campos de futebol. Vamos ver o que esse Bey é capaz das batalhas de hoje se ele honra o nome Corinthians. Então deixe seu like, se inscreva e tudo mais. Coloque aí também outros combos, outras fusões, combos temáticos até de outros times. Se vocês quiserem, coloquem aí para a gente fazer as lutas aqui do canal. Então vamos lá, let it rip! Tem esse um let it rip! Entre a trânsito em campo e agora Corinthians! E começa o combate, um Bey clássico tentando o nosso Bey corintiano. Disco de Forja Magnum segurando muito bem os ataques, olha isso. A gente começa com uma eclosão simultânea. Tem esse um let it rip! Lá vai Dragun! E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. Olha só gente, eclodiu o Dragun com um único golpe. Tem esse um let it rip! Entre em campo agora o Fantasus P2. E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. Vai atingindo o disco de Forja Polish, que beleza. X-Calios corintiano jogou agora mais um bem distante. Fantasus segurou esse golpe muito bem. Vai acabando o giro do X-Calios. Fantasus leva a atenção, é vitória do Fantasus. Tem esse um let it rip! Lá vai Lunor L2. E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. Olha isso! Eclosão poderosíssima, é vitória do Lunor. Tem esse um let it rip! Lá vai Dual Eclipse. E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. A dificuldade vai aumentando e também o peso. E o mental nos bens aliás. O X-Calios X2 é um Dual Layer. A atenção aí enfrentando agora a Eclipse. Nossa, eclodiu também a vitória do Eclipse. Tem esse um let it rip! Lá vai o Hyrus. E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. Olha isso! Tem esse um let it rip! Lá vai o Kerdeus. E agora lá vem o nosso X-Calios. Começa com os ataques velozes. Jogou pra fora. Gol a aço do nosso X-Calios. Mas Saifus, cadê os GT? Tudo bem então. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Diabolos. Minha nossa! Lá vai o Ok! Que é isso! Tirou o Minibay logo no primeiro impacto do X-Calios. Agora sim, minha nossa! Tem esse um let it rip! Lá vai o Sphinx S4. E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. Ataque contra-ataque. Olha só, mais metrôsa simultânea, gente. Tem esse um let it rip! Lá vai o Slash Valkyrie. E agora é o X-Calios corintiano. Eita! Mas qualquer vez seria eclodido pelo Slash Valkyrie. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Wizard Fathnir. Minha nossa! E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. O Dual Layer cumpre uns beijos desse tamanho aí. É de lascar. Olha só que uma borracha refletindo. Mas ele continua voltando. Poder da Ponto Spiral. Olha só o Wizard Fathnir. Ele roubando a rotação. Wizard Fathnir vai triunfando. Cuidado, cuidado agora. Uou! Uou! Vitória do Wizard Fathnir. 3, 2, 1, let it rip! Jogiment Joker. E agora o X-Calios corintiano. Aí vem ele. Realmente Joker se acidentou um pouco nas paredes do Star Storm. Não julgou. Opa! Eclodida a vitória do Joker. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Winning Valkyrie Dourado. E agora lá vai o nosso X-Calios. Olha isso. Ele foi pro buraco e voltou. A persistência corintiana vai atacando aqui o nosso X-Calios Dourado. E agora começa a cair. Levantou de novo. É vitória do Winning Valkyrie. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Amaterius. E agora lá vem o nosso X-Calios corintiano. Começa o combate. Tirou muito aí do desequilíbrio aí. Desequilibrando Amaterius. É vitória do X-Calios. 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! E agora o nosso X-Calios corintiano. Lá vem ele. Essa casa é a casa do Gênesis Valkyrie. Final ali. Dei com o conjunto Star Storm. Eu acho que é isso. É o reboot ativando. Atenção. Os dois meses vão começando a ficar sem rotação. Gênesis Valkyrie quase no chão. X-Calios também é vitória do Valkyrie. 3, 2, let it rip! Lá vai o Typhoon T4. E agora lá vai o nosso X-Calios. Olha isso. Eclandiu. E depois teve o Teclosão das peças voando. 3, 2, 1, let it rip! Dun Cizer D2. E agora lá tem o X-Calios X2. Opa, Dun Cizer foi pro buraco rapidamente. O X-Calios agora só finalizando o serviço. Primeiro impacto foi muito forte. Batão na trave. E vitória do X-Calios. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai Netsius N2. E agora X-Calios X2. Hoje tá sendo excelente dia pra ver todos os nossos Dual Layers de volta em ação aqui no canal. Vitória fácil aqui do X-Calios. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Dick Crest. O 2. E agora vem o X-Calios X2. Mais um eclodido. Minha nossa, gente. Dos Dual Layers esse aqui tá sendo o rei. 3, 2, let it rip! Olha e olha o Zude, o H2. E agora nasce X-Calios Corintiano X2. Lá vem ele. Olha só o Horus, o Zude ficando no meio da arena. Tá aguentando bastante. Isso de Forja Upper tá segurando bem. Ponta Clown continua bloqueando. Agora quem foi eclodido foi o X-Calios. 3, 2, let it rip! Minoboros M2 e agora o nosso X-Calios X2. Lá vem ele. Olha aí, bateu no disco de Forja Quarter. Minoboros agora tremeu um pouco. Opa! E eclodido Minoboros. Vitória do X-Calios X2 Corintiano. 3, 2, let it rip! José Spriggan! E agora lá vai o nosso X-Calios X2. Olha só isso, gente. A diferença do 1S4 com o X-Calios X2 aqui. A gente tem duas séries no meio dele. Vai aí, ó. É fácil vencer desse jeito. 3, 2, let it rip! Zway Long, gente. Vai ver que tem Spyro. E agora lá vem o nosso X-Calios X2 com Spyro normal, versão da Hasbro. Olha só as Weylong Nus com o seu Metal GT. Vai tirando equilíbrio. X-Calios X2 ainda não foi eclodido. Vai contornando ao redor. Bateu embaixo. Vitória dos Weylong Nus. 3, 2, let it rip! Pra terminar o Dax O2. O primeiro burst. E agora lá vem, ó. O meu primeiro burst Hasbro. Enfeitando aqui o nosso X-Calios Corintiano. O X-Calios Corintiano, ó. Tirando a força do Dax. O Dax vai caindo. E é isso aí, Corinthians. E é isso aí, pessoal. Esse X-Calios só não saiu melhor. Porque, infelizmente, ele é um dual layer. E não tem tanto ferro nele. Mas ele causou umas boas reclusões simultâneas com outros bays hoje aqui do canal. E é isso aí. Se você quer um bem do Palmeiras, se você quer um bem do Barcelona, coloque aqui nos comentários, pessoal. Então vejo você nos próximos vídeos. Curta, se inscreve e tudo mais. Ligue esse sininho. E até a próxima. E até a próxima.